Não dá para pensar na neurociência sem pensar a evolução junto. Para a gente entender uma série de questões do nosso comportamento humano, nós precisamos sempre ter a evolução como uma base. E aí que já começa um dos primeiros mitos da ciência, que a evolução é a adaptação, que a solução é a sobrevivência do mais forte. E isso é um engano gigantesco. Isso é, na verdade, uma interpretação errônea da teoria da seleção natural do Darwin. Porque o que acontece? A frase, the survival of the fittest, não é o mais forte. E não é o que simplesmente se adapta. E você não precisa ser o mais forte para se adaptar. O que conta para a evolução é a reprodução. E tem uma série de pessoas hoje que não se reproduzem. Então, o que acontece? É o adaptável. E o adaptável, muitas vezes, é medíocre. Você vai pensar o seguinte, a filha do Darwin faleceu. Ele já tinha formulado a teoria da seleção. E o que ele percebeu? Ela não era forte o suficiente para combater aquela doença que ela tinha. Ou não tinha como. Ela não foi selecionada. Ela não pôde procriar. Ele nunca disse que é a sobrevivência do mais forte. A evolução, a seleção natural, ela parte do princípio que o que a gente precisa? A gente precisa reproduzir. E a gente precisa reproduzir em números diferentes. Porque você tem que ter reprodução. Você tem que ter variabilidade. E que para você ter seleção, você tem que reproduzir em números diferentes. Quem que é o mais, digamos, forte nessa corrida? É quem tem mais filho. Então, o que você precisa? De variabilidade. De reprodução. E você precisa de... O fit test é diferente. Você precisa ter números de filhos diferentes. Então, o que aconteceu na China? Ela acabou com a seleção natural. Ela fez o one child policy. E aí, o que que fica? Ela controla a evolução. Ela controla a seleção. Porque só pode ter um filho. Quem que sai fora disso? Quem que pode sair fora disso? O muito pobre. Que não vai pagar imposto de qualquer jeito. Na China. Tá lá no meio rural e ele acaba tendo mais filho. Porque tá tudo na pobreza mesmo. E o muito rico. Que se tiver que pagar mais imposto, vai pagar. Mas esses são extremos. A grande maioria, o que que você tem? Um filho só. Mas, isso acontece também com a gente. Dentro da nossa variedade, nós temos algumas coisas que estão com a gente, que são extremamente estáveis e que não estão evoluindo. Elas se mantêm estáveis. Cinco dedos. Quem é que nasce com seis ou com quatro? É raríssimo. Porque isso é estável na nossa evolução. Então, a gente tem uma série de coisas estáveis. E a gente tem mania de ver tudo isso como se fosse uma questão do indivíduo. Mas não, é uma questão de espécie. Então, esse é um dos primeiros mitos. Que é um dos primeiros mitos que está na base do comportamento humano. Achar que sobrevive o mais forte. Não é. É o mais, os mais adaptáveis. Na verdade, não é nem o mais adaptável. É o meramente adaptável. Adaptou? Está ok. Então, por que a gente tem variabilidade? E por que a gente precisa ter pessoas diferentes? Porque se tem uma mudança climática gigantesca e todo mundo é igual, a espécie pode acabar. Se você tem pessoas diferentes, você vai ter pessoas que vão conseguir se adaptar e outras que não vão conseguir se adaptar. Ficou claro esse mito do adaptável? Você meramente se adaptou, você se adaptou. Tem o que é mais adaptável ou não. Mas você não precisa ser mais inteligente para isso. Você não precisa ser mais forte. Tem muita gente muito inteligente que não se adapta a nada. Então, não tem nada a ver. E outra coisa, o mais forte, o mais musculoso, hoje em dia, não é significado de se adaptar ou de ganhar nada.